Semana 2, acho que vai ser difícil E é porque é o Pump e o Skid 2 vs 1 isso não vale Mas você lembra que é um jogo igualzinho, né? Mas é cada um que faz uma rima Eu sei Então, vamos logo Lá, garinha Loco Eu só acabei um bloco Já achei uma caverna Ah, não Pra eu poder lembrar qual é o meu lugar A maior rede social do É a sua semana Nossa Semana 1 2 Eita, W Semana W Ai Coloco Sem 3, 2, 1, 2 Eita,osa 11, 2, 1, 2, 3 Eita, Eva Zero Estão Uma Nossa Bai Abertura 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 Segunda fase sua Só tem duas As suas Parece p-hop Parece p-hop É, agora Aí agora que vai ferrar tudo É só isso que tinha Agora é o pico Então Então vamos lá Quando a gente terminar A gente só vai ter até a semana 4, tá? Então gente, bye Smith Bye, bye, bye Tchau Não sei nem o que eu tô falando Goodbye Goodbye Good não sei o que